Um jogo que eu estava muito curioso pra jogar era o High on Life. Esse jogo do teaser ali, das primeiras gameplays que apareceram dele, tinha diálogos extremamente engraçados e divertidos, o que me animou pra jogar. Esse jogo é desenvolvido pela Squint Games, que é do cofundador de Rick and Morty. E a gente percebe sim, além do design de alguns personagens, a dublagem também é do próprio Rick e Morty, onde o Morty é a arminha principal do personagem, e o Rick é uma faquinha que a gente pega depois no jogo. Logo no começo também. Mas o que é High on Life? Por que esse jogo é divertido? Por que eu achei a nota dele extremamente injusta? Olha que geralmente os jogos desse ano eu até joguei e as notas que eu vi eu achei que bateu. Pra mim, batia a maioria das notas. Mas esse aqui eu não achei que bateu não, sabe? Enfim, vamos falar aqui do High on Life e do porquê que esse jogo é interessante, mas do porquê que ele tem um grande problema que me deixou bem triste. Vambora! É meus queridos, o Natal está chegando e junto aqui com o Hype Games, temos diversos descontos pra vocês que seguem o canal. E se você está procurando um presente pra dar pra um amigo, ou pra pedir um presente, compra lá no Hype Games, porque é muito rápido, fácil e a chave chega pra você. E basta você enviar a chave pra pessoa ou ativá-la no seu videogame ou na Steam. No Hype Games você vai encontrar diversos descontos, como descontos para Xbox Game Pass Ultimate, descontos pro Xbox Live Gold, além de Gift Cards de Xbox, créditos que você pode comprar dentro dos jogos ali da Microsoft. É muito rápido, você pode ir pagando Pix, boleto, cartão, parcelar e etc. Sempre aí embaixo do site tem ali o suporte pra você entrar em contato, caso você tenha alguma dúvida. Então o acesso ao Hype Games é o primeiro link aí na descrição. E vambora pro vídeo. High on Life é um jogo em primeira pessoa, lançado agora em 12 de dezembro, né, pro PC e pro Xbox, e está ali disponível no Game Pass, o que é um passo a mais caso você queira testá-lo. A premissa do jogo é que a Terra é invadida por alienígenas e esses alienígenas basicamente sequestram os humanos ali e, né, descobre-se que os humanos eles são usados, né, eles têm um potencial absurdo de serem usados como droga pra alienígena. Pois é, nós somos resumidos a mero consumo recreativo para os alienígenas. Mas durante essa invasão, né, o nosso personagem ali acaba se envolvendo onde ele pega ali a arminha, né, que é a arminha do... que é o personagem... Eu chamo ela de Mori, né, eu até esqueço o nome dela, mas eu chamo de Mori porque é a arminha principal e a arminha que é dublada pelo dublador de Mori. E aí, né, nós utilizamos a nossa casa, teleportamos a nossa casa, né, pra uma cidade, pra um mundo alienígena, onde a gente começa a caçar os líderes, né, são vários líderes, desse cartel que é chamado Cartel G3, que é justamente esse cartel que usa os humanos com esse objetivo. E o foco do jogo é basicamente esse, ao mesmo tempo que a gente explora ali, a gente vai derrubando os chefes desses cartéis ali. E as lutas contra esses chefes são únicas, cada uma é uma forma bem diferente, engraçada e funciona de uma forma muito interessante. Os chefes, de fato, são um ponto bem interessante desse jogo. Essa é a premissa básica, né, depois disso nós somos jogados no mundo ali do game, que não chega a ser um mundo aberto. Embora a gente tenha uma cidade bem pequenininha pra explorar e a gente pode ir pra alguns outros cantos e futuras missões a gente visita outros planetas, né, a exploração é bem simples, embora interessante. Isso porque, né, o jogo vai mostrando coisas conforme a gente vai avançando. Então, no início, né, a forma da gente explorar é pegando uns baús que a gente encontra, mas no início a gente não pode pegar esses baús, porque pra abrir esses baús, por exemplo, a gente precisa da faquitia, que a gente pega enfrentando o primeiro boss, que apareceu no teaser do jogo, que é o próprio dublador do Rick. E aí a gente começa a conseguir abrir esses baús. Porém, tem baús e locais que não são tão de fácil acesso, que você não consegue. Isso porque o jogo, conforme você vai avançando, progredindo, ele vai te liberando formas de você explorar, mais o mapa, né, então existem algumas partes que tem bloqueio, você fala como eu chego ali, e depois você vai poder chegar ali, né. Além disso também, ele desbloqueia armas conforme você avança o jogo, e essas armas, elas são únicas, elas têm tipo uma espécie de ultimate, como por exemplo a arminha que é o Mori, né, ele joga uma gosma, essa gosma também serve pra resolver alguns puzzles, como derrubar plataformas, mas também elas atacam meio que em área e jogam os inimigos pro alto. E existem outras armas ali que fazem especiais diferentes e tem focos diferentes, e funcionam de uma forma bem interessante, são bem criativas, né, e existem puzzles que é relacionado a essas armas, então você precisa trocar por essas armas pra realizar alguns tipos de puzzles, né, então tem puzzles que você vai ver, você fala, opa, não consigo fazer isso aqui, porque provavelmente você ainda não pegou aquela arma em questão. E a estrutura do jogo é basicamente essa, você andar, né, tem, tipo, é linear o jogo, embora pareça um pouco amplo, porque a gente pode ir pra um lado e pro outro pegar uns itens, tem algumas áreas até que são mais amplas, que dão uma noção de um mapinha meio aberto, mas o jogo em si é um tanto linear de fato, e a gente vai seguindo as missões que a gente precisa fazer, né, derrotando inimigos, a gente anda, derrota inimigos, aí vê algumas coisas, passam alguns puzzles, depois derrota mais os inimigos, e a gente continua nessa estrutura mais ou menos até chegar ao chefe, né, só que vai mudando mais ou menos as áreas, os planetas, as situações, de abordar algumas coisas, né, e aqui que entra o fator especial do jogo, que é o que mantém, pelo menos o que me manteve ali entretido durante o combate, né, desse jogo, que são os momentos cômicos desse jogo, os diálogos com as armas, os diálogos com muitos NPCs, os momentos, até os chefes, né, é uma zoeira muito legal, né, pra quem gosta de Rick and Morty, é uma pegada mais ou menos desse estilo mesmo, tem até um pouquinho de nilismo ali que tem do Rick and Morty, não chega a ser nesse nível, mas tem. Eu achei que os diálogos que a gente tem nos jogos, seja quando a gente tá andando e as armas ficam conversando com a gente, comentando algumas coisas, me lembrou muito o Guardiões da Galáxia, que tinha diálogos bem legais entre os personagens, e que também tem isso, então é legal a gente andar, ver os diálogos, falar com os NPCs, né, e presenciar diversos momentos cômicos dentro do jogo. E o jogo também não se poupa em zoar coisas da indústria, tem momentos que ele zoa, por exemplo, tipo, ele fala que vai colocar uma DLC que só dura uma hora e vai custar 45 dólares, então ele quebra essa quarta parede e zoa jogos. Tem uma conquista, inclusive, é uma das primeiras conquistas que você pega, né, que tem um suposto NPC que ele é pequenininho, né, então estima-se que ele é uma criança, e aí, né, você se estressa com ele e você pode eliminá-lo. E aí, né, por você eliminar um NPC que é supostamente uma criança, sobe uma conquista dizendo Fallout não te deixaria fazer isso. E tem várias piadas, cara, tem piadas com jogos do Kojima, jogos que, tipo, falam que deletam seu save e tal, eles brincam de piadas, assim, com outros jogos, com outras referências. Sem contar a TV que a gente tem no jogo, que passa filme dos anos 90 ali, dos anos 80, não passa inteiro, mas passa. É tipo aquela TV que a gente tem no Rick and Morty, né, alienígena, que eles vão passando diversas coisas, então passa umas coisas muito bizarras na TV, é porque os alienígenas ao mesmo tempo estão descobrindo a cultura humana, então tem umas paradas muito loucas que envolvem essa mistura toda, né. Além do nosso personagem, tem a nossa irmã e tem um outro personagem que ele era ali um mercenário, mas, né, ele já tá todo ferrado e ele te ajuda a ser um mercenário. Então você vira um mercenário no jogo e assim você precisa derrotar o cartel G3 ali, que são os inimigos que usam os humanos como Dorgas. O jogo me propôs diversos momentos de boas risadas, cara. Seja em conversas casuais com NPCs, como, por exemplo, você tá conversando com NPC e você vira as costas e vai embora. Alguns NPCs comentam coisas engraçadas, né, ou seja, com próprios diálogos e algumas escolhas que tornam o jogo extremamente cômico, com alguns detalhes bem sutis ali, com pontos de comédia. Até a forma final de como você derrotar o chefe, eu não vou dar spoiler aqui, é zoeira demais, você acha muito engraçado. Então são diversos momentos que você ri, dá aquela gelada de bater palmas, tipo, maneiro demais, genial. Então, eu gostei muito do apelo do humor dele, tá? E é isso daí que segura, tipo, 80, 90% do jogo é segurado com essa base do humor que funciona muito bem. Agora vamos a alguns pontos negativos e o grande problema dele, que talvez muitos já saibam do que eu tô falando. Bem, o ponto negativo ali é que os alienígenas, né, os inimigos, eles são extremamente iguais. A variação é mínima. Você tem os alienígenas em amarelo e depois eles vão apresentando umas variaçõezinhas. Aí tem um alienígena amarelo que é sniper, aí tem um outro que é mais fortinho, aí tem um que só avança ali pra atacar melee e você, mas exatamente os mesmos alienígenas. Poderia ter uma variação melhor, uns tipos de inimigos mais interessantes, né, embora eles vão apresentando essas pequenas variações no decorrer do jogo, ainda assim dá aquele sentimento que, tipo, é os mesmos bichos. O mesmo bicho que tá no começo vai aparecer na metade pro final do jogo. O lado bom é que por mais que esses inimigos sejam repetidos, eles não colocam combates do tempo todo ou não colocam combates muito longos. Então são trechos de combate que são até curtos, né, com algumas exceções e você já automaticamente vai explorar, utilizar suas armas pra você explorar, resolver alguns puzzles, conversar com alguns NPCs ou qualquer coisa que eventualmente vier aparecer e depois mais alguns trechinhos de batalha. Mas não chega a ficar massivo, engraçado. Por mais que os inimigos se repitam muito, eu não senti momentos que a batalha tá muito chata. Eu acho que também isso é em parte pelo fato da variedade de armas. As armas são criativas e te dão abordagens diferentes do combate com as ultimates e tal. Então eu acho que isso ajudou o combate a não ficar muito repetitivo, embora haja uma extrema repetição de inimigos. Outro pequeno probleminha que eu senti também no jogo foi aproveitar alguns personagens. Eu senti que faltou um pouquinho de profundidade de alguns personagens. Por exemplo, não tem a faquinha que a gente pega que é a dublagem do Rick? Cara, basicamente essa faquinha ela não fala quase em nenhum momento do jogo, cara. Diferente das outras armas que a gente pega depois que viram e mexem que estão se comunicando, a faquinha fica muito esquecida. Eu não sei porquê, né? Eu achei ela muito da hora. A carinha dela de psicopata é maravilhosa. Ele é psicopata, essa faquinha. e ela só aparece em situações quando você derrota um boss e só. Seria muito cômico ver como essa faquinha é sádica e ela discutindo algumas situações e tal. E não rola, cara. Nossa, eu fiquei muito frustrado com a falta de profundidade com essa faquinha. Sendo que pra mim ela seria um dos personagens principais quando eu vi. E não é, ela é totalmente esquecida, cara. Isso pra mim foi algo que pecou bastante no jogo. E o final, eu achei que poderia ser um pouco mais... interessante, um pouco mais impactante, sabe? Acontecer mais coisas com o chefe final. Ser um pouco... Tipo, a luta é diferente em relação aos outros chefes. Mas o chefe final faltou. Eu acho que os outros chefes são melhores que o chefe final. Com exceção da forma como você derrota o chefe final que é muito engraçada, eu achava que a luta do chefe final poderia ter alguma coisa a mais, sabe? Pra falar, pô, esse aqui é o chefe final. Não tem. É mais básico. Então me decepcionou um pouquinho ali, tá? Mas em relação à profundidade de alguns personagens, nossa, seria muito melhor, principalmente a faquinha bem aproveitada. Também eu tive alguns bugs desse jogo, tá? Primeiro que eu joguei ali no início, depois teve um update que melhorou um pouco, mas a otimização do jogo eu não achei muito boa no PC, né? Na 3.060, eu tive engasgos, o jogo setou no médio e ficou engasgando, depois eu coloquei no ultra e continuou quase a mesma coisa. Engasgando em alguns momentos mais funcionava, mas a otimização dele não é muito boa, assim. Tive alguns bugs ali, periódicos, nada que afete de uma forma absurda, assim, mas mais bugs visuais eu tive, por exemplo. Tinha um momento que a minha arma, não sei o que aconteceu, as armas ficavam na frente, tipo, a mão ficava na frente das armas. É como se a camada da mão tivesse ficado fantasma por cima das armas. Eu reiniciei o checkpoint e voltou. Então tinha uns bugs meio loucos, mas no geral nada que muito que atrapalhasse a minha jogabilidade. mas o grande problema desse jogo está no maior tiro do pé da empresa pra mim, que é a falta de uma legenda e também eu acho que deveria ter uma dublagem. Porque, cara, a dublagem de Rick and Morty em português é muito legal. Eu acho ela muito boa. Inclusive, eu gosto muito de Rick and Morty, então eu assisto a temporada nova em inglês e depois eu reassisto ela em português. Eu gosto bastante da dublagem em português e, cara, a forma como é esse jogo, primeiro, as piadas, a comédia é algo que sustenta basicamente o jogo. Então você precisa entender. Não é um jogo que você consegue jogar sem entender muito a história. E segundo, é que ele tem uma parada que como as armas estão constantemente conversando, tem personagens cômicos, inclusive, que é feito pra te zoar mesmo, pra atrapalhar. Tem um personagem no momento que aparece que ele fica falando pra caramba no seu ouvido enquanto você está fazendo as coisas. Você fica com o saco cheio deles, sério. É proposital. Mas ele fica falando várias coisas. E você está concentrado, você não consegue entender muito bem o que ele está falando, eu não sei que você seja muito fluente no inglês. E isso acontece muito, é muita fala conforme você está andando, né? E se isso fosse dublado, seria algo que ajudaria muito a você aproveitar 100% do que o jogo quer te passar. E o que eu achei muito tosco por parte das quantidades desenvolvedoras é que se você for entrar no Twitter dos caras, qualquer tweet que os caras fazem vai ter alguém pedindo o PTBR. E os caras ignoraram absurdo, cara. Eu fiquei muito chateado com isso. Inclusive, né, eu até falei, eu sempre falo aqui, quando não tem isso, cara, por mais que o jogo seja legal, vai no Metacritic e dá uma nota baixa e fala, falta português. Não sei, né? No caso aqui, eles são meio, eles até zoam esse negócio de nota, então eu não sei se os desenvolvedores neste caso aqui olham, mas em muitos estúdios sim, eles se preocupam com as notas. Então às vezes vale a pena, mas, cara, eles ignoraram e foi muita burrice pra mim, porque no próprio relatório da Microsoft lá com o negócio da Playstation, os caras citavam o Brasil como um dos maiores consumidores de Game Pass. E esse jogo que tá no Game Pass, ele fosse dublado, cara, no estilo Rick and Morty. Eu tenho certeza que esse jogo ia fazer muito sucesso aqui no Brasil, muito sucesso mais do que ele fez. Eu não tô vendo quase ninguém comentar muito sobre esse jogo, porque você não tem nenhuma legenda e o jogo tem diálogos incríveis. Então, cara, o que mais teria se esse jogo fosse dublado eram pessoas fazendo cortes de momentos cômicos e postando na internet e isso ia divulgar muito o jogo, cara. E eu achei que eles erraram muito nisso, foi o maior erro desse jogo. Eu acho que o jogo teria muito mais sucesso, faria um sucesso muito maior. Primeiro, porque o público do Game Pass no Brasil é enorme e segundo, cara, é que o jogo é um jogo compartilhável pra você mostrar os momentos cômicos dele. E você não tem isso em português, que o brasileiro adora um meme, adora uma zoeira, mano, pra mim foi uma burrice, uma burrice. E o estúdio não deu em nenhum momento, pelo menos até agora, falando, pô, a gente vai avaliar e tal. Não, eles só ignoraram a gente, o que eu fiquei muito chateado com esse jogo. Foi, tipo, eu joguei ele com um gostinho lá no fundo, um pouco amargo, putz, cara, que desperdício esse jogo não ter uma dublagem, não ter uma tradução. E assim, você quer jogar o jogo mas você não entende inglês, cara, recomendo você não jogar, você não vai se divertir, porque 80, 90% do jogo é na base dos diálogos engraçados, das escolhas, tem alguns momentos, não é muito nada, muito absurdo, mas você tem escolhas no jogo, por exemplo, e isso é o que segura a qualidade do jogo, 80, 90% é com base nisso. Então você não vai se divertir se você não entender inglês. E não é, tipo, um inglês muito básico, e tem umas piadas, umas frases mais difíceis de entender, então pelo menos o inglês mediano você deveria ter. E eu não recomendo nesse caso, mesmo que esteja no Game Pass, sei lá, você quer só ver como é que é o combate e tal, mas eu acredito que você não vai se divertir se você não entender o inglês. Mas infelizmente é isso, eu acho que esse foi um grande erro desse jogo, é um jogo com bom potencial, um jogo legal, eu achei ele muito divertido, tá? Não é um jogo masterpiece, mas também as notas dele eu não concordo, eu achava que a nota justa para ele seria um 8 ali, nem que seja um 8 redondo, seria válida. Ele é um jogo ilegal, faz bem, é divertidinho, tem a zoeirinha boa, é um jogo que não fica enjoativo, não é uma campanha muito grande, acho que foram umas 12 horinhas que eu demorei ali 10 horas, alguma coisa assim, não é uma campanha muito grande e te segura do início ao fim, te diverte do início ao fim, sabe? Então ele faz um dever de casa legal, com exceção dessa tradução. Mas é isso, meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no poupô, até a próxima, tchau!